Tudo bom, meus amigos? Médicos e médicas do Espírito Santo. Queria me apresentar para vocês. Meu nome é Ricardo Esmarzaro da Silva. Eu sou ortopedista, trabalho aqui em Linhares. E esse ano eu decidi enfrentar a política para tentar mudar o Brasil. Eu decidi entrar na política e tive coragem para isso, principalmente por causa de um partido. Estou vestindo a camisa Partido Novo, que foi registrado em 2015 e tem como metas diminuir o tamanho do Estado, diminuir o tanto que o Estado atrapalha nossas vidas. Nós somos completamente contra todos esses privilégios que existem na classe política e contra esses altos impostos que nós pagamos e não recebemos nenhum retorno, seja na saúde, na educação, na segurança, que inclusive é um caos aqui no Estado. Iremos iniciar essa mudança através do exemplo. Nós não aceitaremos nenhum dos privilégios do cargo e iremos lutar para que eles acabem. A nossa luta é por um Brasil mais simples, com menos burocracia, menos interferência do Estado e mais incentivo ao empreendedorismo. Nós precisamos lutar contra todo esse sistema corrupto que existe na política. Seremos completamente a favor da Lava Jato e somos contra o foro privilegiado em todas as classes políticas. Então eu convido vocês a conhecer um pouquinho do Partido Novo, a me conhecer também, já que eu resolvi entrar na política, e conhecer nossas propostas um pouco mais a fundo. Nos ajude, ajude a divulgar essas ideias com a família, com os amigos, com os pacientes. Vamos juntos lutar por um novo Brasil! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti